Música Vejam, é o Papai Noel, ele está chegando São o Papai Noel, veja o papai E ele trouxe a sua família São eles, são eles mesmos Oh, e o Papai Noel, veja o papai Meu coração enche de alegria ao ver a minha família Essa magia do Natal é incrível Música Música Que surpresa maravilhosa ter vocês aqui comigo hoje Ho, 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 ho Nunca é cedo demais para desejar um Feliz Natal para todos E dizer que o amor da nossa família é o nosso maior presente É preciso valorizar os nossos momentos em família Nossos pais e avós Esse mundo digital traz muitas felicidades Mas nada como um bom abraço, não é mesmo? Daqueles bem apertados e cheios de amor Ho, 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 ho E um Feliz Natal para todos Música Música